Bom dia, turminha! Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Eu quero que vocês abram o livro de atividades complementares, que é o livro fininho. Eu quero que vocês abram para mim, por favor, na página 60. Tem aí os exercícios sobre as tabelas, bastante exercícios com as tabelas. Nós vamos fazê-los juntos e eu vou explicando para vocês, tá bom? Aí na página 60, então, o exercício número 4, fala assim. A equipe de atletismo do Clube São Gonçalo treina em diferentes períodos, conforme descrito a seguir. Amanhã, treinam 3 atletas. Cada um corre 2 quilômetros e realiza outras 5 séries de exercícios. À tarde, treinam 4 atletas. Cada um corre 3 quilômetros e realiza outras 4 séries de exercícios. E à noite, treinam 7 atletas. Cada um corre 4 quilômetros e realiza outras 5 séries de exercícios. Letra A. Com base nas informações apresentadas, complete a tabela a seguir. Então, tem aí o nome da tabela, treino dos atletas do Clube de São Gonçalo. Aqui nós vamos colocar o período de dia, quantos atletas treinam, quantos quilômetros eles correm e qual é a série de exercícios deles, tá? Então, por exemplo, no período da manhã, treinam 3 atletas. Eles, período, né, manhã, número de atletas 3, cada um corre 2 quilômetros e realiza 5 séries de exercícios, tá? Então, aí, ó, período manhã, 3 atletas, 2 quilômetros e 5 exercícios. À tarde, são 4 atletas, correm 3 quilômetros, cada atleta, e fazem séries de 4 exercícios. Aqui tá 5, mas são 4, tá? E à noite, são 7 atletas, tá? Eles correm 4 quilômetros e fazem série de 5 exercícios, tá bom? Continuando, a letra B fala assim, Qual é o período do dia em que cada atleta corre 3 quilômetros? É só nós voltarmos lá na tabela e olharmos 3 quilômetros que cada atleta corre, é no período da tarde. É só completarmos aí, período da tarde. Letra C. Quantos quilômetros correram juntos todos os atletas da manhã? Vamos voltar lá nos atletas da manhã. São 3 atletas, ó, 3 atletas. Cada um corre 2 quilômetros. Então, 2 mais 2, mais 2. Ou 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, juntos, eles correram 6 quilômetros, tá bom? Na página 61, tem o exercício número 5, que fala assim, Jairo recebeu o seu boletim com suas notas do último vimestre. Observe. E tem aí as notas, né? Então, olhem aqui a tabela, o nome da tabela é Notas do Boletim Escolar de Jairo. Tem as matérias aqui, Português, Matemática, Ciências, História e Geografia. E aqui as notas, 8, 9, 7, 8 e 7. Está pedindo para nós criarmos um texto com essas informações. Nós poderíamos criar textos assim, ó. No último vimestre, Jairo ficou com média 7 em Ciências e Geografia, 8 em Português e História e 9 em Matemática. Ou podemos colocar assim também. No último vimestre, Jairo teve as menores notas em Ciências e Geografia, que foi 7. Ou podemos colocar assim. No último vimestre, Jairo obteve ótima nota em Matemática. Foi sua melhor nota, tirando 9. Então, eu criei o texto aí pra vocês. A maior nota de Jairo, no último vimestre, foi em Matemática. Gente, lembrando que é a relação, né? Da língua portuguesa e da matemática. Então, um texto, né? Ele traduz tudo que está escrito em uma tabela, né? E o contrário também. Um texto traduz tudo o que tem em uma tabela. E uma tabela traduz tudo o que tem em um texto, tá bom? Por isso, a importância dos dois. Da tabela na Matemática e do texto na língua portuguesa, tá? Continuando na página 62, o exercício número 6 fala assim. Tadeu separou várias roupas, cobertores, toalhas e sapatos para doar a quatro instituições de caridade. E pediu aos seus familiares que também fizessem doações. Observe na tabela a quantidade de peças recolhidas e doadas para cada instituição de caridade. Então, tá aqui o nome da tabela, doações para instituições de caridade. Aqui o nome de cada instituição e aqui o número de peças doadas. Então, para o Lar dos Anjos foram doadas 32 peças. Para o Lar Crianças Felizes foram doadas 25 peças. Cantinho da Alegria foram doadas 10 peças. E Lar Acolhedor, 47 peças. Agora, de acordo com a tabela, nós vamos responder as perguntas. Letra A. Qual local recebeu mais peças de roupas? Se nós olharmos aqui na tabela, qual foi que recebeu mais roupas? Maior quantidade? O Lar Acolhedor. Então, é só colocar aí, Lar Acolhedor. Letra B. Qual local recebeu menos peças? E quantas peças? A menor quantidade, menos, foi o cantinho da alegria. Quantas peças? 10 peças, tá? E letra C. Quantas peças foram doadas no total, tá? Nós temos que fazer a soma aqui. Então, 32 mais 25, mais 10, mais 47. E vai dar um total de 114 peças, tá? E continuando o exercício número 7, para encerrar, falar assim. Jandira percebeu que o valor de sua conta de água está muito alto. Para descobrir o que pode estar acontecendo, ela pesquisou informações sobre a quantidade de água gasta em cada atividade que realiza diariamente. Observe. Então, tem aí o título do texto, né? Qual é a quantidade de água que gastamos em nossas atividades diárias? Veja a quantidade de água que você pode gastar em apenas um dia. Essas informações são importantes para que a população utilize a água com responsabilidade e se conscientize sobre o desperdício. Se dermos descarga oito vezes ao dia, gastaremos 80 litros de água. Ao preparar um alimento, uma pessoa gasta em média 20 litros de água. A mesma quantidade pode ser gasta ao limpar a casa. Quando lavamos louça, três vezes ao dia, que é três vezes ao dia que nós lavamos, né? Café da manhã, almoço, jantar, nós gastamos aproximadamente 60 litros de água. E ao escovar os dentes, três vezes ao dia, a pessoa gasta em média 5 litros de água. Olhem só, né? É bastante água que a gente gasta em apenas um dia, tá? E agora está pedindo para nós colocarmos aí na tabela, no gráfico, né? Na tabela não, no gráfico, o gasto de água por atividade diária. Então, na descarga, ele falou que nós gastamos, só voltar no texto e dar uma olhada aqui, ó. Então, na descarga, nós gastamos, olhem aqui, 80 litros de água, tá? Então, na descarga, 80 litros de água. No preparo de alimentos, falou que nós gastamos 20 litros de água. Então, 20 litros no preparo de alimentos. Na limpeza, também gastamos 20 litros. Para lavar a louça, falou aqui que nós gastamos, em média, 60 litros. Olhem aqui no texto, 60 litros. E para escovar os dentes, nós gastamos, em média, 5 litros, tá bom? Então, é só completarmos aí o gráfico com as quantidades correspondentes, tá? Meus amores, por hoje a nossa aula é esta. Retornaremos com mais depois. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.